Quando o dia é o mar da vida atravessar O Cristo salvador é o meu Deus Meu pranto vai cessar, é o mais alto do mundo entrar Oh, aleluia, aleluia, sal, meu rei Alguém, as bênçãos crevas, tudo é novo, aleluia Não existe grau na minha história Oh, aleluia, aleluia, sal, meu rei E o ouro celestial, sal, o rei de Jesus Oh, aleluia, sal, o rei, sal, o rei, sal, o rei Oh, aleluia, aleluia, sal, o rei, sal, o rei Oh, aleluia, sal, o rei, sal, o rei, sal, o rei Oh, aleluia, aleluia, sal, o rei, sal, o rei, sal, o rei, sal, o rei Oh, aleluia, sal, o rei, sal, o rei, sal, o rei, sal, o rei, sal, o rei Oh, aleluia, sal, o rei, sal, o rei, sal, o rei, sal, o rei, sal, o rei Oh, aleluia, sal, o rei, 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 sal, o rei O infinito, a meu coração, a minha alma também.